E aí, a gente vai dedicar esse programa, não as 4 notícias principais dos nossos finais, mas vamos contar aqui, tudo que a gente está fazendo, para a nossa família parar de nos encher o saco e achar que a gente está só surfando, que a gente só está colocando prancha em estátua. Vai ter que ser mais dinâmico, tá? Surfare na semana passada, número 36! Começamos então com a festa de lançamento da marca do Kelly Slater, Outer Knob. Lá em Hollywood, gente importante, Julia Roberts e a sua linda boca. Enquanto isso, um SUP, também conhecido como SUP ou Stand Up Pedal, quase decepava Jack Robinson em chopp. Aquele badinho dentro do tubo e pensou assim, ó, só faltava Stand Up. Velho, não é que eu mereço, não é que eu mereço. Apareceu! Aproveitando o meu swell de chopp, o Brad Donkey, pegou mais um tubo invejável de Skindor. Tchau, essa coisa do surfar aqui está linda, mas esse mate está meio entupidhol aqui, hein? Deu um procurinho ali atrás, né? Nossa! Não, na carona, gerente de produto! É o Noah Dean, cruza com o Índio! Cardozão quebrou, big! Campeonato muito bem organizado, o Mormay estava aí junto, o Webcast 100%. Lapo Coutinho campeão, também no pódio, o Alemão de Maresias, Caio Weiss. E Rafael Becker e Fábio Gouveia. Highlight ficou com o tubo do Lucas Chumbinho, backdoreando uma esquerda bruta. Quilhas muito loucas! Ao invés de ser bem firmes, que nem essas quilhas que a galera tem usado de carbono e tal, elas fazem justamente o contrário, elas são flexíveis. Proporcionam uma curva que parece que é inovadora. Olha, eu acho que ela é melhor para dar um carving, fazer uma curva assim bem mais redonda, tá ligado? Mas eu acho que para fazer um surf mais vertical, que vira rabeta, não é jogo. Não. Esse boom que o surf está tendo, ele só vai gerar mais inovações, mais pesquisa, mais desenvolvimento. Isso no fundo é bom para todos nós, porque vamos surfar mais e melhor. Mais difícil, cara, porque eu estou quebrando. Daqui a pouco vamos fazer uma prancha especial para o teu ego. Sobrou para a Quicksilver, né? Da famosa bancarrota. As principais fontes do problema foi a aquisição da Rocignop, que é uma marca de esqui francesa. Pesou o caixa, não conseguiram reverter. Nesse meio tempo estávamos nós fazendo novos modelos de camisetas do surfare, que estarão prontas nesse verão. Valeu, Deadurius, nosso modelista. Lower Trestles. Olha, velho, quem deve estar indo para o Marinha porque não vai mais surfar Trestles é o Fred Patakia, né? O cara teve um posicionamento bem interessante em relação a sua apresentadoria. Aquele lance de tentar sair no auge, o cara mandou o 10 e ó... Deu quatro sapatadas lá, tirou um 10 e falou, não volto mais. Eu sabia que esse dia ia vir, onde eu ia ter que sair de surfar. E eu nunca pensava que ia acabar assim, e esse é o cenário perfeito para mim. O Medina mandou o João João de volta para Havaí. O Filipinho não para de girar. Olha o tubo. O Brasilianada quebrando as minas meninas do céu. E aí, óbvio que a gente chega na notícia, porque ele não quer deixar de ser notícia, né? Vamos chamar ele de você sabe quem? O Kelly Slater. O cara precisava de um notão. BAM! E não tirou o notão. Mas então eu percebi que eu saí muito e perfeitamente em um avião. E eu meio que... Descobrii as minhas meninas, Descobrii as minhas meninas. E eu percebi que eu estava na água branca. E eu pensei... Eu quase parece que eu não saí assim. Nosso querido amigo Iago Dora, inclusive, fez um post no seu Facebook dizendo Chega dessa papagaiada. Daqui a pouco o nego vai dar aéreo, aterrissar deitado e achar que é irado. Então, um dos motivos da nossa viagem, fomos acompanhar de perto o Super Surf. Praia do Joaquina. Parabéns, Ben Lopes. Campeão da terceira etapa. Obrigado ao pessoal do Canil Circus, que mais uma vez nos cedeu um teto. Brunzanin, Franklin Stepa, Danca Umbert, nos recebeu no seu atelier. E falamos bastante sobre arte. Tomando mata, né? A Gold Coast foi indicada como reserva mundial de surf. De Burley até Snappa. Quanto mais santuários de surf tivermos, menos superportos e atracadouros de cruzeiros teremos. Paz é o porco capitalista, deixa a gente surfar em paz, meu. O negócio é o capitalismo consciente, né? Consciente de que os picos de surf, eles são muito necessários. Já diria um raio cisógeno, né? Grande raio. Volta aí o raio cisógeno. Chaca na semana, raio cisógeno. Fizemos uma intervenção. O propósito dela, inclusive, para quem não entendeu nada, é que precisamos unir o tradicional e o contemporâneo. E, afinal, a cultura gaúcha é plural. Ou seja, o surf faz tão parte da cultura quanto outros símbolos já tradicionais, né? E tenho certeza que muita gente se sentiu bem representada pelo laçador com prancha, hein? É por isso que a gente começou, né, cara? É por isso que a gente começou. Tchau. 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 Tchau.